José ensinou a sua família o que dizer durante a entrevista com o faraó para garantir que lhes fosse oferecido o território de Gózin para morar, pois seria o melhor lugar para eles e seus animais. Finalmente, Jacó conheceu o faraó e demonstrou sua dignidade ao abençoar o líder egípcio. Embora a família de Jacó estivesse bem, a fome continuou a devastar a terra, até que em pagamento pela comida, José tomou posse de todos os animais e propriedades para o Egito. Em troca, José forneceu ao povo sementes para o cultivo, providenciando para que o faraó recebesse um quinto da colheita. Desta maneira, Egito garantia a vida das pessoas e as pessoas tornavam o Egito uma nação cada vez mais rica e mais poderosa. Depois de se mudar para o Egito, Jacó viveu mais 17 anos. Então ele morreu aos 147 anos de idade. Jacó havia feito José prometer enterrá-lo em Canaã. José prometeu fazer isso e ele manteria a sua palavra. Eu gostaria de destacar dois assuntos em nossa leitura de hoje, o capítulo de hoje. O primeiro assunto é o seguinte. José dá à sua família possessão na terra do Egito. Todo mundo estava vendendo suas terras em troca de alimentação. Mas a família de Jacó tinha a posse da melhor terra do Egito. Além disso, José sustenta a sua família. Não havia espaço e nem tempo para a vingança, pois José compreendera que seus irmãos deveriam ser cuidados. Sua família deveria ser cuidada. E por isso ele não só pagou o mal com o mal, ele não apenas não só pagou o mal com o mal, mas pagou o mal com o bem. Ele não fez maldade, ele fez bondade. Uma vez que ele não apenas perdoou seus irmãos, como também foi provedor, protetor deles. O segundo tema é o seguinte. José teve grande habilidade para administrar a fome do Egito. E o que foi que ele fez? O capítulo diz que ele arrecadou dinheiro, ele comprou todo o gado, ele comprou todas as terras. O que nós notamos então, amigos, é que José soube cuidar muito bem dos seus e dos outros. E quanto a nós? Estamos cuidando bem da nossa família? Estamos cuidando bem das pessoas necessitadas? Estamos fazendo aquilo que podemos fazer? Cuidar de nossa família é um dever que precisamos levar muito a sério. Você tem cuidado dos seus? Que benção! Senão, que pela graça do Pai, tenhamos uma proteção especial para aqueles que são nossos. Ótimo dia para você! Música 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 Amém.